E aí, Manos! Beleza? Daí quem que fala é o Facundo, mais uma vez aqui. Logo do pouquinho de terminar as corridas, as Milestone Events, agora a gente vai recorrer contra o Shaveen Blacklist número 4, eu só apertando dois aqui. E o que tinha que fazer, ó, um Speed Trap, um Drey e outro Speed Trap. Nada demais, nada demais, dá pra ganhar fácil com esse carro. Eita! Tocar a campana do juízo final. O sino aqui, né? Eita, é agora, hein? Vai tirar a sua sombra, vai tirar? Quem que vai dar o cabelo de pão? Quatro dos dois, quatro dos dois. Ah, não, essa aqui começa assim mesmo. Eu me lembrei, hein? Eu me lembrei disso aí, é mó legal. Me lembrar, ó, velho. Tudo bem que ele começa uma puta batalha absurda, né? Começam duas pernas pra esquerda, daí ele só... daí ele só direita e esquerda. Se achava até mais cinto da cidade. Eita! Ah, eu esqueci que era o Speed Trap. Ah, carinha, destrói todo mundo não, velho. Então tá. Fecha ou não, caralho? Se tem uma coisa que eu digo que a galera me fecha nesse jogo. Ah, cara, eu estava pensando que eu passei uma série do Speed Trap, cara, né? Gente, que esse carro é muito mais curto, né, velho? Tipo assim, muito mais curto que o milênio. Cara, eu estou te esculachando nessa grupa pista. Você ainda não desistiu, não, amigo? Pronto, agora acabou. Você na frente está lascado. Mentira, eu venho passando de novo. Talvez não. Sim. Ou não. Não, ainda não. Cara, quem que foi a mente mais linda que pensou fazer essa parte aqui, ó, que parece um M? O M do McDonald's começa a ter de patrocinado pelo Burger King? Ah, ah, Illuminati. O que vai com isso? Nossa, eu vou ganhar pra falar cedo. Tudo bem que agora é Dreg, né? Se tem uma coisa que eu odeio é Dreg. Então vamos lá. Dreg. Chegou, chegou, chegando. O que eu imaginei, por que... Ah, batida, tem que ficar por dentro Por que entra por dentro Por dentro, socorro Aproximou por fora Eu estou muito de boa Por dentro, viu? Só meti por fora Era só meti por fora Mais um speedtrap Cara, não sei se eu te falar Que esse carro não estou nem um pouco interessado No carro do JP Não, só não fechar Eu vou te fechar mesmo Porque eu sou bom no cu Mas você não pode me fechar, entendeu? A solução a gente chama de hipocrisia E estou falando de fechar passagem, né? Estou falando de meter ele em uma curva Eu sei que é a mesma coisa Então não faz sentido Travar passagem Eu vou te impedir de passar 320 km por hora Uau! Uau! Oh my god Look how bad Oh my god Look how bad Bateu contra tu quanto negócio Agora eu dei mole Agora eu dei mole Agora eu dei mole pra caramba Mas não foi um pouco Foi muito mole Calou já? Calou ainda não Oh meu Deus do céu Esse jogo não acaba Correndo contra o JP Tá, né? Agora eu ganhei Se me der seu carro Fechou Oh, graças a Deus Hey, hey Ah não I am Brack I am Brack Isso, vou escolher dois Vai ser você Vai ser você Não vi o carro, né? O carro tava aqui Não tem problema não Agora eu ven que é o Huni O bug O Huni É o Huni Mac Cria Tem mais um machin Debe novi Força dele Inmobilizar carro da policia Você sabe Roni? Ele é um 12 rage freq Que é assim Desse gato Nossa Tchau galera O vídeo é esse Se você gostou Dá like O paciente Se inscreva É isso aí Valeu, falou E até mais Tchau 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 O vídeo já tava É isso aí Tchau tchau Aí ó Tem que ficar falando Se não depois O que acontece? Você toma strike Você toma flag né? O direito de soltor É isso A música é muito cartense Não Foda É isso aí Valeu, falou Tchau tchau